Bom, rapaziada, meu canal 2 tá de volta E agora vai ter vídeo lá todos os dias sem falta Tanto pro Minecraft e outras coisas que eu queria trazer Então, caso você queira se inscrever lá pra ver outras coisas que eu faço além de Roblox Vai lá naquele canal, se inscreve lá E também se inscreve nesse canal aqui pra debater quem a gente meteu até o final do ano, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Bom, rapaziada, hoje tamo aqui em vídeo de King Legacy, né, mano? Aqui o legado do rei Mano, eu preferia quando era o rei do pedaço o nome que você viu aqui, ô, cara Eu também, hein, o King... Eu gaguejei Mano, é porque agora King Legacy é o legado do rei, trago Gente, era o King Peace, era o rei do pedaço Eu preferia quando era o rei do pedaço Eu também Pô, mas se liga, Kodak Hoje a gente vai gravar aqui um PVP de fruta aleatória Porém vai acontecer uma coisa aqui que é o seguinte A fruta que eu pegar vai ser a sua E as frutas que você pegar vão ser minhas Beleza, beleza Então, tipo assim, a gente pode fazer um negócio Pra não ter tanto azar A gente gira, tipo, duas vezes Aí na terceira vez é a fruta Não, vai ser a melhor de três, trago Ah, melhor de três, então tá de boa Gira um aí, tu aí Vai pra ver o que vai vir Não, vai, vou girar aqui normal Não fala pra mim o que veio, hein Guarda aí, guarda aí Não, calma, calma Vai, fica aí que eu te ouviu aqui Que eu peguei aqui, ó Tá bom, tá bom, tá bom Vou girar aqui Ó, é verdade, né A gente tem skip por causa do prêmio Aê, peguei, hein Deixa eu ver o que que é também Rapidão, rapidão Deixa eu ver, tá, tá girando aqui Nossa senhora, nem sei o que que é isso Não, pera aí, tu já girou outra? É, gira segunda Aí, tipo Calma, vai, vai, pega aí, pega aí Vou girar aqui outra, vou girar outra Vamos ver, por favor, não Ah, não, cara A gente tá girando aqui Mas, tipo, se a gente morrer, acabou, né É, então, era por isso que eu Ah, então tá, então tá Vamos ficar só com a primeira A gente ainda tem mais alguma tentativa depois Mas, ó, vai A primeira que tu pegou, qual que era? É essa daqui, ó Essa daqui Nossa, eu e você pegou rara? Não, eu peguei comum Eu peguei essa daqui, ó Ela é roxinha Roxinha é rara Ela é a do... De um dinossaurão, sabia? É um dinossauro Toma aí, ó Então toma aí também Aí a... A outra que eu tinha pegado de segundo Tinha sido essa aqui que nem eu vi Ah, é a do Chocor Eu também nem vi a outra que eu peguei Vamos ver, ó É da girafa É da girafa Eu ia falar que era da... A segunda batalha ia ser boa, hein, mano Eu ia falar que era da zebra, cara Mas... Ó, nem consigo soltar isso aqui, ó Clica, clique, coloca em drop Aí tu solta Que às vezes buga e não sai da mão Ô, tu já comeu a tua? Vou comer a minha aqui Eu já, mano Ô, eu nunca usei a Buda na tua aqui Será que usou a tua, hein? Já, já, já usei, mas só pra ver Mas nunca pra PVP E outra coisa Se eu não me engano, a Buda tomou um Suramp Acho que é isso Que, tipo, uma melhorada, tá ligado? Esses dias aí Ela tomou um buff? Foi, foi, isso aí Transforma aí só pra eu ver se ela tomou o buff mesmo É, ela tomou o buff dela Nossa, ela tomou o buff mesmo Tá com um efeito diferente Ela não tem tapa normal, mano Nossa, ela mata a engraçada Vai, se transforma pra ver Vamos Ó, eu não consigo me transformar, Breno Ah, porque é outro que se transforma Nossa, é um baixasauro contra a Buda, mano Pô, vizé, pô, vizé Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Três, dois, um e vai Vai, 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 vai Divinibin Toma Nossa Caraca, eu com muita Eu não sei o que que esse ataque faz não, Breno Joga tudo Ó, é só a fruta, não é a espada nem nada É só a fruta Não, eu tô usando só a fruta É só a fruta Divinibin de novo Toma Nossa senhora É, acho que Nossa, eu perdi muita vida Que isso? Eu também perdi muita vida com você, tá? Ó, toma Nossa, você ficou com quanto de vida? Eu fiquei com 49 mil Agora tá 50 já 40? Você tem quanto de vida? Eu tenho 75 75? Aham, tu tem quanto de vida? Transformado eu tenho 61 61? Meu, meu Destransformado eu tenho quanto de vida? Deixa eu ver 41 Destransformado Mano, é absurdo É Destransformado eu tenho 41 Destransformado eu tenho 41 Então, nossa Então a Bracastar Ela tá 10 mil a mais de vida Muito mais do que a Buda, mano Caraca, mano Cara, meio estranho isso aí, né? O pior que você tava muito dano em mim Ficou muito dano Eu vi Tem um ataque lá Que é esse aqui, ó É o Divinibin Parece até Eu lembro agora Que a gente tava falando de Pixelmon Aquele Hyper Hyper Beast, tá ligado? Hyper Beam Esse aqui, ó Hyper Beam, ó Nossa, parece Igualzinho isso aqui Tá bom, vamos lá Passa aí, mano Calma aí, já que você ganhou Vai nessa aqui primeiro, então Vai, tá um azar pra você Você vai primeiro Tá bom, tá bom Por favor, jogo Me dá Dá alguma coisa ruim Vai Troca do King Piece, mano Vai Vai pegar uma comum, mano Tenho certeza Nossa Isso, moleque Calma, deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, boa, boa, boa Tá, vai Vai, vai 3, 2, 1 E... Vai É Spin contra a Girafa Mas é Spin não tem ataque O que que eu vou fazer? Então Você teve o azar master agora, mano Eu tive muito azar, cara Deixa eu... Ela não tem... Falou, Breno Você não tem ataque Você só vai ficar voando? Não vai ter briga, Breno Ah, Deus Vou ganhar as Ws aqui, mano Isso aqui não tem nem contestação Pro perder isso aqui Bora, então Bora Eu vou ficar fugindo Até se matar Você tá me espalhando aqui, mano Vou ficar fugindo Vai ficar voando Vou vir, cara Estou preparado para essa briga aqui Ó, ó, ó Tá vendo? É a Spin faz isso, hein? A Spin faz isso É a Spin mesmo Vai Então bora, 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 bora 3, 2, 1 E vai Vai, 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 vai Não tem, cara Cara Cara, o que eu vou fazer, cara? Fica voando em volta de mim Deixa eu ver uma parada Não é possível Ela não dá dano Não dá dano nem assim, mano Não dá dano Não faz nada, ó Ó, olha isso Caraca, não dá dano de jeito nenhum, mano Ó, Breno, por favor, Breno Me dê outra fruta Isso aqui não é justo, cara Não tem como ganhar Cara, porque se eu te der outra fruta Não vai ter como fazer a terceira batalha, mano Nossa Senhora Cara, esse aqui você basicamente pegou, tipo, a carta coringa Você teve azar, Trano Ô, tristeza, viu, gente? Que isso, velho A pena se demora por causa do tempo que você fica, tipo, voando em volta de mim, Trano Ah, então é isso Acho que essa briga aqui vai ser Ah, não vai ser infinita porque quando eu tô voando não recupero vida, viu? Acabei de perceber isso Então, eventualmente eu iria te matar, Trano Então Agora a questão é Tipo, quanto tempo isso demoraria, Trano? Nossa, eu já aperto o Z em vez de B, mano Por enquanto eu estou voando aqui em volta Uma hora eu morro Ah, o hack da visão é parte do jogo, né? Ativei ele Ah, quanto mais dano eu tomo, mais lento eu fico, ó Então, uma hora eu faleço Uma hora, é, uma hora você vai de falência, meu irmão Esquivei, hein? Esquivei, hein? Calmou, calmou, galera Calmou, calmou Ó Ó lá o cara usando o chute de luta, mano É pra vida Então vem, então vem Apoia pra girafa Não dá pra fazer nada, velho Essa briga aqui é a briga mais injusta Você quer desistir? Porque esse aqui só tá prolongando a batalha Eu nunca irei desistir, cara Nunca, nunca vou desistir, mano Então venha Ih, errou Ah, velho Não vai ter briga Só, só Eu vou ficar Tá bom, Breno Eu vou desistir Falou, 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 falou Então, vamos embora Mano, esse aqui foi tipo O cara todo que eu moro lá Que pegou da girafa Eu peguei logo a spin Que não tem nenhum ataque, mano Não tinha como ser pior do que isso Se tivesse Se fosse a spin do Box Street, cara Dá pra ter briga Não, aí tu ganhava ainda de mim Dá pra ter muita briga Vai, gira aí Então eu vou ver aqui que eu vou pegar Ufa, boa Tá, vai, vai, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E... E... É tipo, ela não é uma Uma de rank potente Mas ela é forte, entendeu Vamos ver então, vai Três, dois, um E... Vai Nossa E essa daqui é a lobo Ela é do lobo A spin, tipo Ela é forte Ela é forte porque ela tem uns ataques legal Que gruda no cara Pra tu ter noção Não, isso eu tô ligado Mas... Então Ela é mais rara que a do lobo Então... Ela é mais rara que a do lobo Então ela tem que ser mais forte, né Vamos brigar, vamos brigar Vamos lá, vamos lá Pancadaria insana, Breno Deixa eu ativar aqui os haki, né Pra, né Pra ter uma proteçãozinha a mais aí Cara, eu vou botar o haki, mano Olha só Como é que eu vou botar o haki aqui mesmo? É... T-Y O Y da visão e o do armamento Eu já tava convidado a ativar o do rei, velho Uh, verdade, né Bora, bora Não, do rei não vale não, mano Não vale não O que que você disse aí, mano? Olha que eu posso contra-atacar Se ele usou o teu Eu posso usar o meu ainda Alô, mundo Vai, vai, vai Três, dois, um E vai Foi, 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 foi Vamos, bora, 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 bora Isso, isso aí, Breno Ativou o negócio, desativou, cara Toma Caraca Nossa Opa, opa, opa Acabou a haki da visão de nós dois Agora que eu fui perceber isso Não, 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 vai dar ruim Esse ataque é muito chato Corre, corre Isso daí dá muito dano, mano Eu vou ficar aqui em cima Ai, o cara não acabou ainda Tá, beleza Dá certo Cadê ele? Nossa, tá Saiu Ô, vem Olha, o que que eu fiz? Eu usei o ataque errado Z Caraca Nossa, eu tomei muito dano Que isso, velho Eu tomei muito dano agora, velho Toma Eu to falando Ai, não, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ah, mas eu desnudo não, mano Corre, corre Tá, beleza, beleza Caraca Ô, esse ataque aí dá muito dano, cara Que que é isso? X, olha o combo Olha o combo, Breno Olha o combo, Breno Cuidado, hein Ai, eu to com menos vida que tu Que combo, o quê? Tô só apanhando aqui, velho Ó, toma, toma De novo isso não, mano Que ataque inútil esse meu, velho É inútil para mentes inteligentes, Breno É isso, cara Nossa Ah, eu destrassei o bem bem no último ataque Que eu ia te jogar, velho Que isso? É o C Foi Ué, você teleportou em mim? O que que você fez? O C, o C Ele teleporta no cara É que eu nunca joguei com o sai fruta assim, velho Só jogou com o fruta tipo lendário Aqui, ó Na verdade ele não teleporta Ele dá um dashzão pra frente, ó Tá vendo, ó Aí Ó, mas eu acho que Acho que esse PVP foi meio Meu, meu, meu fom Porque a gente não pegou fruta nenhuma Legal Acho que a gente pode ir pela nossa sorte agora Um 3v3 pela nossa sorte O que que tu acha? Eu não tenho mais como girar Não tenho gemas Não, não, não Calma, calma Calma aí que eu vou dar gemas Não, eu peguei uma aqui, ó Tá, eu peguei mais uma aqui Eu peguei uma tipo incomum Deixa eu ver Ah, eu consigo girar mais uma aqui também Vamos ver Tá, tá, tá E incomum, incomum também Deixa eu ver aqui qual foi minha Essa daqui vai ser o PVP pra nossa sorte, né? Nossa Não, vamos fazer o troco ainda O que que você pegou? Ah, é Então tá 3, 2, 1 E ó Esse daqui, ó Ah, nossa Esse daqui não tem nem como dropar Dropa Aí, pronto Foi Buda versus Barrio, cara É, Barrio Eu nunca dei com a Barrio Mano, acho que nenhuma das putas que eu peguei aqui hoje eu joguei com ela, sabe? A gente só teve azar, cara Não entendi isso aí Não, teve uma ali que eu dei sorte Que eu peguei uma rara Que foi a primeira Só que a gente foi pra você Que foi a Brachiosauro Eu só tive azar nesse vídeo Ainda bem Nossa, nunca me senti tão feliz por ter azar numa coisa, cara Vamos lá, né? Vamos lá, vai 3, 2, 1 E vai Só dá pra ver o chapéuzão de fora Nossa senhora, o que é isso? Toma, toma, toma Explosion Caraca, não fica preso ali Toma Eu tô te dando dan Ah, tá com o haki Tu tá com o haki ativo, né? Esqueci de fazer Esqueci de fazer isso Esqueci de ativar o meu haki, velho Toma Falar em Buda, eu peguei um cara hoje no PVP do Grand Peace Que tava usando Buda, cara Foi um trampo pra ganhar Buda não Buda não Barre, 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 barre Ah tá, eu já falei Ué, como assim no Grand Peace? Tem Buda agora? Peraí, o que eu perdi, mano? A dicionária eu não fiquei sabendo O que eu perdi, mano, no bagulho? Mas não, foi a barra Foi a barra Nossa, foi um PVP chato, viu? De enfrentar Cara, eu morri Isso, mano Eu juro que eu tava com 100% de certeza que eu ia ganhar, velho Mas não ganhei Isso é quase eu, sabia? Ué, tua vida tá na metade ali que eu tinha visto ainda Tá, Fábio Cabriu meu iPhone em PC aqui Tava tipo na metade Mas tem um monte que ficou um pouco abaixo da metade Ó, eu consegui girar mais uma, Breno Consegui girar mais uma? Deixa eu ver Aham, com dinheiro Ih, veio ruim, hein? Só queria te falar Ó, girei mais uma também Ih, também veio ruim Nossa senhora É uma irmã da que tem aqui no chão, hein? Só queria te falar isso Ó Nossa, Kodak Que pena Ah, de novo, velho Deixa eu pegar essa daqui, Breno A da girafa Pra gente um PVP justo, cara Na moral Vamos, vai, vai, vai Ou a gente vai a mesma contra a Mema Só habilidades agora E vai demonstrar o vencedor Vambora, vambora, vambora Vai, vai Essa aqui é do Chopper, né? É, do Chopper Tá aí uma fruta que eu realmente não tenho ideia do que ela faz Nem eu, cara Ah, não, na verdade eu tenho Eu sei que ela tem várias formas Mas eu não sei qual que é a meta dessas várias formas Tem, ó A Monster, a Rony, a Guard, Kung Fu, Heavy Eu só sei que eu vou apertar qualquer uma, velho Vai ser, vai ser na sorte Então bora, bora 3, 2, 1 E vai Apertei Nossa, cara, virou um monstrão logo de cara, velho O que que eu faço agora? O que que acontece? Não sei Dá pra bater? Dá pra bater, né? Acho que era isso, né? Ah, ó Toma, então Toma, então Vem cá, vem cá Ah, tá Calma aí que eu tô com o PVP Gênio, gênio, gênio A pena Ativei Vamos, vamos, vamos Vai, 3, 2, 1 E vai Vem, vem, então Toma Caraca, olha o socão dos bichos, velho Ah, o cara virou um monstrão, mano Aí não Cara, eu acho que você Nossa senhora Toma, toma, caraca Você pegou qual forma? Heavy? A Heavy, a primeira Qual que eu senti da primeira ser mais forte que a última? Faça ideia, amigo É porque na verdade tu não me acertou um ataque, né? Transforma aí de novo Deixa eu desativar o hack da visão aqui Me bate aí No Heavy Pra ver se eu vou tomar muito dano Não, não Se liga Não, não No Heavy, no Monster Pra ver se a Monster dá muito dano Ah, tá no Monster? É, pra ver se ela tem que dar dano Porque, né Eu não tomei hit Por isso que a gente não descobriu a força Caraca Nossa Olha a velocidade que ela ataca É, tem esse problema, né? Ó, essa daqui é a velocidade que ela ataca Olha isso Ela dá 6 mil de dano A tua dá 10 mil Ah, é uma diferença Não é uma diferença Considerada velocidade, né? É, então O teu ali é muito OP Eu fui pela lógica, né? Tipo, pô Eu tô aqui com a Tipo, eu tô na forma mais forte do bagulho Qual que é o sentido De eu perder, trago? A forma mais forte é Heavy, cara Esse aqui faz o quê? Ai, caraca Tá, pega Na verdade, a forma mais forte Eu acho que é essa Horn, mano Essa daí dá 8 mil E ela clica muito rápido Eu acho que essa daí É a mais forte que tem Eu acho que essa Horn aqui É a mais forte, mano Agora Monster Qual que é o sentido da Monster, mano? Será que ela é tanque? Algo assim? Não Você tira muito dano É verdade, né? Então não é não Não faz sentido Literalmente, não faz sentido Não tem sentido nenhuma Monster, velho Nossa senhora É, né? Mas é isso Vamos ver se dá pra tirar mais Juma Acho que não, né? Dá? Dá, dá pra tirar mais Juma Vai, então Caraca Calma, deixa eu destroçou Como é, Breno? Como é que eu sa... Como é que eu sa... Eu matei, senão eu nunca ia sair dessa forma Ué? Meu boneco ficou voando No meio do ar Pior que bugou mesmo, né? Não consigo... Aí, spawner, spawner, spawner Deixa eu ver se eu consigo girar Já girei a minha já, mano Ah, consegui girar Consegui girar Vamos ver aqui Ah, não Eu não vou nem pegar, Breno Bora lá 3, 2, 1 E... Vai Nossa senhora O feitiço, Breno Vai, pra ficar tão chato Pega a da girafa ali Não, na verdade eu vou com a da girafa Que tu já foi uma vez com a da girafa Então eu ia ficar chato Pega aquela lá Eu nem sei qual que é essa aqui Que eu dropei pra tua Não, tu come essa daí Deixa eu comer a da girafa, ué Não, mas aí Tipo, já que você pegou a espinha Eu como a da girafa Você come essa aí Eu nem sei qual que é essa aí Ah, é porque isso já foi Eu queria ser uma girafa hoje, cara Mas tu queria ser uma girafa? Então tá... Queria, mano Então toma aí, ó Deixa eu... Eita, calma Tem que clicar em drop Troca a dupla Deixa eu ver Tomara que essa daí não seja uma pelona, né? Sei lá Eu nem sei Nossa, aqui pra onde vai ser uma zona letra Nossa, agora eu sei qual que é Qual que é? Leopardo Girafa versus leopardo, Breno A briga do século Vambora Girafa versus leopardo Qual que é o nome? É o Caco contra o Rob Lutz, mano É isso, velho A briga do século, mano Pó vim Vambora Nossa, toma então Toma, então Ó o meu dash Ó o meu dash O braço é um esticado Nossa senhora Toma o tipose, mano Vambora, vambora Vambora Não pode apertar o Z Senão eu vou destransformar Tem que eu ter que lembrar disso Vamo lá, vai 3, 2, 1 Ih, vai Ô, caraca, quase Toma Nossa senhora Toma Nossa Tá difícil aí, Breno? Tá difícil aí É porque você tava com o Erna ativar aqui É, é isso que eu ia falar Ah, é, dá pra bater, né? Então vem Vem no soco, Breno Vem cá, vem no click Vai se tu é um mesmo Vem no click Eu acho que tu não tanca não É verdade Eu acho que eu não tanco não Já perdi o do meu click aí Caraca, o cara não perde o haki, velho Aí, perdeu Então vem no click Vem no click Nossa Cara, eu tô dando 500 no click É uma impressão minha Tu tá dando 600, mano Tu tá dando mais dano que eu no click, velho Desumildança isso aí desse jogo Nossa, eu vou morrer Mano, é porque olha teu bracinho também, né? Olha o Meru aqui, ó Olha a potência do bichão, mano Ah, foi de bem O cara malhadaço Body build Pra vocês verem Eu oferecer ele ficar com a... Eu ficar com a da girafa Ficar com as aqui Ele não quis Não quis, mano É que eu queria... Será que dá pra girar mais uma? Tipo, sei lá Vai saber O cara é vicente isso aqui, né? Ficar girando com a teleadora Não dá, não dá Não dá, não dá pra girar Então vai, quando é que vai pra final Vai, spin contra spin Ah, eu tô com uns mil robux aqui na conta Eu ia te dar uma gema Ia pegar uma também A gente um pvp com a última Paga de gema, ó Vou te enviar aí Vamos ver Vamos embora, vamos embora Então É mil robux o negócio? Não, não É setenta gema Ah, você me deu uma aqui Tá, vai Te dei uma aí Gira aí, gira aí Tá, peguei uma em cobre Vou comprar uma aqui Paga também Vamos ver aqui, galera O que que eu vou conseguir, mano Por favor, cara É o Legendary, tá ligado? Eu nem sei quanto ao placar Trado West Bota pra na tela aí Quando for, tipo, um placarzinho Bora, bora então Vai 3, 2, 1 E vai Eita, pega Tu foi virar uma girafa Nossa, a girafa Contra barra Por que que a girafa foi tão amaldiçada hoje, mano? Não sei, cara Mas calma aí, Breno Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão Antes da gente ir nesse pvp Eu vou comprar 5 gemas aqui Eu sei que é o pvp final O vídeo já tá quase no final aí Mas eu vou comprar 5 gemas aqui Vou gastar essas 5 gemas em frutas aqui Porque é vício, cara Você entra no King Legacy Pra girar a fruta Só na esportiva Você sai daqui 150 mil roubos Peguei uma rara, ó Ixi Peguei uma rara? Uma rara Mas quando nós pegasse a Dragon Entrando o jogo Acabava ali mesmo Acabou Acabava ali mesmo o bagulho, mano Eu finalizo o vídeo Ó, essas aqui foram as que eu peguei, ó Essa, a Bomb A Palm A Magma de rara A Barre E a Love A Mero É verdade, né? A Mero, a Mero A Love Vambora, né, mano? Vambora Eu tenho que comer a Barre, né? É verdade, né? Show Eu tenho que comer girafa aqui de novo, mano Qual que é a brisa da girafa? Por que ela vem tanto nesse vídeo, cara? Acho que ela gostou do teu canal, Zé Cara, que variedade é essa, mano? Toda hora só vem girafa, mano Nossa, bora então Ó, vamo Última briga Ó, até o sol tá se pondo pra, né? Indo embora Cadê o sol? Tá, vambora 3, 2, 1, e vai Vê, 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 vê Aqui, ó Já, já Já toma barreira a zona aí Pra ficar esperto, né? Tá, pega Escada Ah, legal Escada, você foi Você foi realmente incrível essa escada aí, mano Gostei da sua escada Parabéns Toma Toma aí também Caraca, agora que eu fui perceber Que eu não tava com o Haki ativo Mas só que tu não me acertou nada Você não tá com o PVP ativo também, eu acho Ah, é verdade, né? Não é, velho Eu tava trabalhando assim, falando Não é possível, mano Não é possível Eu sou tão vesga Caraca, tu foi bater o bicho, Breno Não é, porque eu dei Tipo um dash nele, trado Caraca, o cara é bom, né? Escada Ó, ó Vem cá, Breno Chega perto aí Tranquilo, mano Tranquilo, aqui, ó O cara não veio, né? Falou, falou Ih, rapaz Calmou Caraca, eu não acerto nada, mano Sou muito ruim de mira Ruim de mira, ruim de mira Nossa, mano O pior é o Haki O Haki, mano O meu Haki quebrar, mano Você tem quantos vídeos ainda? Não, eu não presto atenção nisso aí Ah, cinco Tenho cinco ainda Cinco? Aham Toma O meu quebrou agora Nossa senhora Coisa boa, então Caraca, caraca, caraca Calma Acerta Boa, acertei, acertei Nossa, acerta Nossa, acertei de novo Vai, vai, vai Caraca, velho Esses espinhos Tem hora que sai um bocado de espinhos Tem hora que não sai nenhum O cara é bom, né? O cara é bom Smash Não foi Barreira de espio Não quebrou ainda o teu? Não, ainda tô com ele aqui Meu Deus Girafa é péssima pra quebrar aqui, velho Sim, cara Muito ruim Ô, tô focado, hein Tô focado Toma Ok Nossa, o teu voltou, velho Ah, demorei muito tempo Pra atirar Agora voltou já Não, agora já quebrou de novo já, boga Ele quebra e volta muito rápido Nossa, que isso Eu não acertei isso Vamos, vamos Tô jogando isso aqui na full estratégia, mano Você não tem nenhuma dificuldade de ter Tá parecendo aquele PMP Que a gente teve uma vez No Block Street Tipo, tem pão jogando Aquele foi demorado, mano Foi a Light contra a Magma Uma coisa assim, não foi? Foi Só na skill Só na magma Só na fruta Isso aí Caraca, velho Ah, velho O cara foi pra... Nossa, o cara foi pra... O cara foi pra trás, velho Que isso Ative os hackei aqui De novo Mano, esse PVP aqui E esse hackei aí, mano Acaba... Ele acaba, só que ele volta com um desvio, né, mano Ah, entendi Caraca, acertei Preendi o cara dentro do negócio ali, velho Nossa, mas tua vida aí não tem nem como Eu só tô enrolando muito o bagulho aqui No lugar, esse aqui nunca, mano Eu tô full vida, cara No lugar, esse aqui nunca Tô com 5 mil de vida Nossa, eu acho que mais um hit que eu tinha acertado Te mato Nossa, o cara desviou Toma um socão Nice É, mano Oficialmente Spin e girafa São as piores frutas que eu já vi Girafa perdeu em todas Ou foi impressão minha? Perdeu em todas Acho que a única que ela ganhou Foi contra a Spin Que não tem ataque É verdade Ela só ganha contra uma pior que ela Ela só ganhou contra a que não tem como perder É impossível perder É complicado Mas, bom Eu não sei quanto ficou esse placar aí Então a editor bota na tela Não sei quem ganhou Então Bom, galera Muito obrigado aí Me esforcei pra ganhar Agora, quando é? Faz pra ver só Como se você tivesse ganhado Vai Bom, galera Foi muito fácil ganhar esse aqui O Breno AJ aí não sabe jogar nada de King Leg Mas, mano, tamo junto Sou desumilde É esse aí Agora, ué Você bota aí a versão Tipo Você bota a versão aí Que, tipo, tiver certa Quem ganhou, eu não sei Esse de dano em parte Você botou os dois É isso É isso Falou, galera É isso aí Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma